E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Toho Luna Nights Metroidvania sensacional, lançado recentemente No último vídeo a gente mencionou que esta série é baseada em um anime, só que não é É baseada segundo o nosso colega aí que veio nos esclarecer o The Universe Gamer Uma série de jogos Bullet Hell, feitos por uma japonesa conhecida como Zoom Mas aí a gente chegou à conclusão do anime porque a primeira coisa que a gente encontrou foi um anime Também tem um anime, mas é feito por fãs, não necessariamente é o principal São as séries Bullet Hell, que são aqueles jogos japoneses de nave com um milhão de partículas na tela Super difíceis E vamos lá No último vídeo a gente derrotou uma chefe, fez uma área Ele tem um mapa aí parecido com a Mumodora Eu acho que a gente não precisa enfrentar a chefe de novo De habilidade a gente pegou o relógio, que é o principal E também pegamos O relógio é o que para o tempo Vamos ver o que a gente faz hoje Não é tão importante A gente tá tomando já o desacerto aí das cenouras Aquele bicho do Harry Potter Muito bem Já vai moendo umas fadinhas Não sei se vocês lembram, a gente para o tempo e joga facas Também existe uma maneira de desacelerar o tempo E as facas também são limitadas, você consegue Pegá-las se aproximando dos adversários Essa área aqui, eu acho que é um pouco complicadinha Mas vamos fazê-la ainda mais alucinante Uma das caveiras Jogando facas para tudo que é lado As bolinhas nesse nível elas desviam As facas são limitadas É bem bonitinho Tudo é tão bonitinho É bem anime Aqui a gente já tem o teleporte A gente já tem uma área para ir Vamos cancelar Deixa o spawn Eu nem acho ruim achar uma máquina de vigilante Vamos ver se a gente passa a quebrar a parede Não Não tem problema Sinceramente não sei muito bem como funciona Arrebentando Arrebentando todos os canhões Tudo que a gente recuperou já perdeu É assim mesmo Cuidado com ele Cuidado com ele Cuidado com ele Tudo bem Para o tempo Correu Vamos desacelerar Vamos desacelerar o tempo Já está com o HP Já está com o HP No fim Não tem uma máquina de vigilante Jurava que isso aqui quebraria Mas não quebrou Tristeza sem fim Pô Achamos uma passagem secreta Vai, vai, vai Infelizmente a gente não tem habilidade Para alcançar essa área Muta Acho sensacional o jeito que ela corre Não precisa fazer nada Tem tantos inimigos para preencher o seu reloginho que ele pode congelar o tempo todo Salvou? O que que é aquilo ali? Credo Colocado Double jump Olha só que bom Usa facas Para dar o cu do Eu vou fingir que Eu vou ignorar essa área toda Segundo historinha aí Essa habilidade dela não está na sua totalidade Tranquilo É bom lembrar que a gente tem que salvar Se não De nada De nada adianta aí O nosso esforço Muito bem Muito bem O relógio vai se recuperando e a gente vai passar por essa área De nada Acho interessante aí O substar Vamos ignorar Vamos ignorar Vamos ignorar Vamos ignorar Subimos Subimos de nível Não sei o que significa ainda Não vi nenhuma melhora significativa Tudo bem A gente está Pegou o save aqui Morreu totalmente Só para chegar mais rápido Vamos ignorar Vamos ignorar Ficou muitomito Vamos explorar Vamos explorar Um pouco Vamos explorar Uma intensão E nem uma intensão Essa área parece um pouco menor que a outra, mas eu acho que não procede Como a gente vai pegando uma mobilidade maior, tudo vai ficando mais fácil Muito cuidado Alguns obstáculos param quando você congela os tempos, outros não Os que estão em roxinho eles não param A gente deu muita sorte no timing Achamos um passeio secreto O que temos aqui? A gente pode atirar motocerra no lugar Nem sei quanto que é necessário para acabar com tudo Enchamos uma área, pegamos um refrigerante, salvamos Só pode ser chefe, com certeza chefe É isso ai Vamos ver quem vem por ai É você maid Pare ou eu atiro Sakuya Essa voz Que da hora Bruxinha Parece que você está se divertindo Deixe-me Deixe-me juntar a você Isso é uma frase Certo? Tomara que sim Antes de eu deixar você Se juntar Posso te perguntar Por que você está aqui? Eu vim pegar emprestado um livro da livraria Eu ouvi que a Remilia estava ocupada Brincando então Eu acabei entrando Acho que é isso Não se preocupe Remilia A Remilia me deu permissão Ah Lady Remilia Ela tem um coração grande me deixando Uma grande ladra como você Entrar Com rude Me chamaram de ladra Só estou pegando emprestado coisas permanentemente Pegando algo Sem permissão É roubo Eu vou acabar com você Aqui Você é É você quem vai cair Será os game over Muito bem A bruxinha ela tem esse ataque ai É bom lembrar que essa fumaça ai Eu vou jogar um milhão de facas em ela Essa fumaça vermelha ela faz a gente ficar impedido ai de congelar o tempo Mas ainda assim a gente consegue desacelerar Mas ainda assim a gente consegue desacelerar Vai para lá então Vai para lá então Parou A luta contra o chefe é sensacional Bom Agora ela vai usar tudo Como é isso? Como é isso? Ah verdade Olha que legal Os efeitos loucos Um monte de pancada não Fica esperto Tomamos Mas não tem problema A gente está indo bem Tomamos Mas não tem problema A gente está indo bem O que é isso? Não tem problema A animação é muito bonita Lá vem, lá vem Vamos usar a mão a vassoura Não consigo identificar Vamos legalizar Resist golpe Atravésar as bolas Deu tudo certo Com calma a gente consegue Vamos usar a laçamba em cima da vassoura Vamos dar uma pancadinha Ah isso não deveria acabar dessa forma Você não deveria poder usar seus poderes Verdade, eu não me lembro de ter dito nada como isso Olha que sal Remília me enganou Rapaz, é muito explosivo mesmo Você é muito boa para uma maid Precisamente porque eu sou uma maid Eu posso tomar conta dos inimigos da minha mestre Com toda a minha força Eu te disse Eu fui permitido Que seja, você perdeu Seja uma boa menina e vá embora Ah eu peguei a leve com você e mesmo assim você me trata de forma tão fria Não machucar Não machucaria se você me trouxesse uma xícara de chá ou café Infelizmente eu não estou preparada para tais coisas nesse mundo falso Muito bem Eu vou dar uma olhada nesse mundo antes de sair Adeus Muito bem, um diálogo assim Essa bruxa faz o que quer Mas eu me pergunto o que ela quer dizer quando se diz enganada Me intriga Bom O que mais tem por cá Uma chave amarela Que é para aquela área lá de trás Naquela área ali Que está em cinza Bem embaixo Tem dois quadradinhos em cinza O terceiro é onde a gente vai usar a chave Bom Opa Tem mais Muito bem Mais luta? Será? Olha lá O que tem passado Vitor, o que está errado? Você sabe Você sabe Apenas pegando algumas joias Por sinal eu trouxe algo bom para os humanos Tome com gratidão O que é? É um ticket de shopping Com isso você pode me chamar quando você quiser Até durante uma luta com o chefe Você pode vender joias e comprar itens Se eu posso dizer por mim mesma É uma invenção genial O que você acha? Sim, você é muito persistente Não pareça tão Incomodado Sei lá Não pareça tão incomodada Não Não pareça tão incomodado Você deve ter coletado um monte de joias Na verdade Acho que será fácil para você Se você vendê-las para mim Comprar itens O que eu estou dizendo é Me use mais Ok, ok Entendi Te vejo de novo Eu sinceramente não vejo por que comprar nada Por enquanto Com os poderes que nós temos Já somos bem fortes Não, a gente para o tempo Tanto tempo que fica parado Desacelera Pulo duplo O que mais a gente precisa? Bom, eu vou fazer o seguinte Vamos parar o vídeo por aqui hoje O que a gente já fez Um tanto desta área E Já está bom Uma área e um chefe Está ótimo Bom, a gente vai encerrando o vídeo Por aqui do lado do orelhão Esse jogo está sendo bastante agradável A gente vai fazer ele completo A nota no Steam não é à toa A nota 10 Mas fica assim Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos Como eu já mencionei Vamos fazer o gameplay completo Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre vai estar lendo E respondendo também E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade